Olá amigos aqui dos canais mania de tv e canal tá ligado primeiramente obrigado por você estar aqui em nossos canais meus amigos é estou deixando aí um arquivo meio que de emergência nem vou deixar o vídeo tão longo porque a maioria de vocês já sabe fazer a atualização então é você esteja ali na tela do novo escape você vai e aplica e esse arquivo que a gente está deixando para você e com o ikson funcionando aí para quem precisa do cabo rj45 não é um arquivo novo não é uma novidade mas é um que está funcionando estou testando aqui durante o dia e eu não poderia deixar vocês aí e ofre o tempo todo esse socorro que vocês estão pedindo então estou postando o arquivo aqui na descrição do vídeo você é tem como você fazer as atualizações também na descrição você faça eu não tô pondo vídeo qualquer dúvida você entra em contato mas tem todos os vídeos aí demonstrando como se faz essa atualização para você ter novamente o seu iks bravíssimo da série gz11 ou gz13 gz12 perdão não temos a gz13 é você voltando nele aí o iks através do cabo rj45 então é isso daí deixa um abraço o vídeo não ficar muito longo para você fazer isso até mais rápido quem está aí totalmente em off estou deixando esse arquivo aí para você é qualquer dúvida de na instalação por favor entre em contato aí com a gente para tentar responder talvez demore um pouco mas eu irei responder a vocês deixa um grande sincero abraço a todos vocês você gostou daquele celular que aquele seu joinha se inscreve em nosso canal e divulga aí os nossos vídeos nas suas redes sociais um abraço a todos vocês